E aí pessoal, gravar um vidinho aqui, tem meu companheiro aqui, agora vamos partir Pantanal véi, dar um passeado, olha as galinhas ali ó, não é só, pessoal agora tem novidade aí ó, o homem não tá vendendo só galinha não, galinha, porco, o que tá mexendo Adriano? Ah, tem melancia, tem melão, abobrinha, tudo um pouco agora Olha aí pessoal, tem mais pra vocês aí ó, o homem tá vendendo abobrinha, paulista, melão, melancia rajada E lá, olha o companheiro lá, tá só de boa, só tragando É esse aí pessoal Onde tá as galinhas ó Pouca galinha Pouca E aqui tá o pajé, o pai do meu cachorro Doga argentino Não é o do bichão Esse aqui é fila, misturado com fila Esse aqui é box, misturado com doba argentino Olha aí pessoal Olha ali ó Quem conhece? Fala aí O nome daquele animal, olha ó Olha os carneiros que tem ali ó É geringonça ali ó Ficou parado, não aguentou o baque E aí teve que trocar O bichinho não aguentou Olha essa aqui, vamos ver se ela aguenta Aí ó Tudo lá embaixo Ó A andesa do cachorro E aí ó Quem quiser comprar um frango Aí ó Sem caipira Ó o pajé Ó o andado bicho É esse aí pessoal Tá meu parceiro aqui Que não apareceu ainda no vídeo Vou gravar agora Tá aquele outro ali ó Ele já apareceu no vídeo Bando de vez Mexendo os porcos Eu ia ajudar ele mexendo os porcos Mas agora eu vou ter que descer lá pra baixo Não vou ajudar mais Daqui a pouco já Capa Quantos porcos tem pra capar hoje? 40 porcos pra capar hoje É cavado Deixa o arcafando aí não Deixa ele lá embaixo Tem porco aí pessoal Porca e pira Não é aqueles 40 Tem 40 dentro pra capar? É 40 mesmo Eu tô mentindo pro povo aqui 45 por aí 45 45 tem pra capar ali Daí o negão Ele nem bem começou O final de semana Olha o jeito que ele tá Sextou Sextou Sabadou Quintou Esse é isso Olha a lima ali Em cima do cigarro Eu já mostrei pra vocês aqui Ele vem tudinho Tudo feito de madeira Os bancos mais lindos do mundo Aqui também Fito de madeira Aqui Madeira pura Abertar um pouco grande Aqui Sempre foi curto Uma promessa Beleza? Pessoal Esse é um vídeo De embaixo Aqui Beleza? Daí eu Vou ter continuação Nesse vídeo Dizem que é o Proprietário Da E aí Beleza pessoal? Firmando? Tamo junto Aí pessoal Nós não vendemos Ele não vende só Negóis Vende rapadura Rapadura Caipira Negão que faz Rapadura Top Top da galáxia Cano é Orgânico É Olha aí Os dogo Que é o pai Dos meus cachorros Tem cachorro Pra vender aí? Não Pegou? Aí pessoal Aqui vem também Cachorro Quem quiser Encomendar Fiote de dogo Argentino Tá Venda Tá prenha Cadê Aqui é da casa De papel É Na aeróbica Verdade Nairóbica O nome da cadela Cadê? Tá aqui Ó Tá prenha Quem quiser Encomendar o Quanto você tá vendendo? Mil quinhentos Mil quinhentos Fiote Puro vacinado Entrega Beleza pessoal? Aí vocês Acompanham que daqui a pouco Não vão ganhar o Goiás Descer lá pra baixo Lê lá Eu faço outros vídeos Pra nós aí Vamos dar mais um pouquinho Pra nós mostrar pra vocês Aqui eu fiz já vários vídeos Bastante vídeo aqui Galinho Aí você escolhe De quantos quilos que você quiser Tem carneiro Galinha Porco Rapadura Tem Melancia Melão Abobrinha Abobrinha paulista Milho verde Vem de tudo Pessoal Sobrevive Entendeu? Vamos fazer Puxerinho É bom É isso aí pessoal Um vidinho aí Beleza? E vamos Que pena por aqui Vamos que vamos Fala meu amigo E vamos Que pena por aqui Até mais Tamo junto E agora Vamos fazer o que Fazer o que Dar uma volta Lá Pegar Uns peixe lá Pega o peixe Piraceno Mas brincadeira pessoal Que daqui Piraceno Se os homopé Pegam Dá um pau Tocada a motor Não pode Rapaz Olha Olha esse que caiu aqui Rapaz Tá na época Tá na época Choveu E tá na época Da 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 Tá na jura Aí quem comeu Tá na jura Aí ó Segui das pequenininhas Rapaz Mas tem umas ali Que eu peguei Pensa São as tanajuronas Grandes Com as Formigas Vou mostrar pra vocês Aí pegou Já escapar Original Por isso que Fechei Ó Não 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 Olha Olha o negro Tem que comer Com o sazão Já Mas olha Olha Tô falando Mesmo Olha Olha o Mais lindo Do mundo Tô com que potinho Lixeinho Fazer farofa Meu Deus Só nós Só o ouro Vou mostrar um balanço ali Feito de IP Faz muito tempo que tá aqui Tem mais de 50 anos Vai tá o homem O hominete É que é do lá que ia lá pra baixo Direto Daí o que acontece Quebrou tudo É tudo Ó Ó Olha isso aqui Ficou nessa mesa Feito de raiz Vamos fazer uma filmagem Aqui na Qual que é o nome Desse caminhonete Aqui Charlotte Charlotte É a famosa Charlotte Aí ó Você aposentou Ou você vai mandar Arrum ela Não aposentou nada Só tá Minha manga Deu uma perma Que manda Que vem Já tá Baciu É só Charlotte Aqui é o caminhonete dele Meu Deus Mas tem Sabe quantos anos tem essa caminhonete Aqui É de 95 A última Do ano dela Ele é o único dono pessoal É que aqui é estrada de chão Sabe um pouco Mas a caminhonete é macia boa Mais macia do que a rai luca E você pessoal Vai ficando por aí Esse é o vídeo aí Que nós vamos fazendo Até aí É mais um conteúdo legal Pra você ir lá pra baixo Aqui já é estrada Pantanal Pega aí pra baixo Aí já Pantanal velho Beleza Fica um abraço aí Do casal anterior Reginaldo Manda o pessoal Se inscrever no canal lá Se inscreve no canal E deixa o like E deixa o like Compartilho Compartilho Tchau Obrigado Tchau 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 Tchau